olá pessoal tudo bom está iniciando mais um vídeo aqui no canal com alguém mais alguém player é que a gente está jogando aqui e é isso é se você não está chegando agora já peço você se inscreva no canal tá deixa a sua curtida deixe seu like isso é muito importante pois assim você vai estar ajudando o nosso canal nem apoiando o nosso trabalho e é isso comente com a sua opinião e dizer o que você achou se você gostou não é isso sem muita enrolação bora para o vídeo e falou os mais conhecidos estádios do planeta o sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso pra você que chegou agora a batida vai fazer gol que golaço muita categoria já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta ele avan chutou defendeu o goleiro defendeu o goleiro essa é uma defesa de uma autêntica muralha era uma bola bem difícil o brano no escanteio muito grande luis ronaldo e lá vem o cruzamento o time não perdeu a chance fez um a zero saiu a bola e ele consegue desarme ele quase conseguiu resolver tudo sozinho jogou na frente pra ver o que dá o jogo é parado pelo bandeira tem impedimento ali a batida boa defesa esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time que defesa Albrighton vai tentar uma jogada curta por ali chocou na área e aí e aí e aí e aí e aí partiu pra frente pela ponta esquerda e a bola e a bola chegou nele a posição é boa vem a batida gol gol vantagem por dois gols importante a verdade hoje ele já foi dois vem mais por aí agora são dois de um lado e nada do outro tem aquela bobagem de dizer que dois a zero é um placar perigoso um a zero é mais perigoso né agora é só ficar esperto né inverteu o lado da jogada Luiz Marge é agora é agora belíssima finalização quase está encerrada a primeira etapa impressionante Milton o ritmo e a qualidade do jogo um espetáculo maravilhoso pode chamar a família inteira grava aí que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa com dois a zero no placar o segundo tempo pode ser muito legal hein e já estamos com o segundo tempo em andamento recebe ronaldo vai marcar com três gols na frente já dá para comemorar vamos ouvir a opinião apalizada de Mauro Betting o que ele tem a dizer sobre este gol claro que quem faz o gol tem medo acho que uma defesa como essa mas em todo caso parabéns para o forte agora no placar 3 a 0 Albrighton vem com tudo pela direita Davies agora é com o Ronaldo Ronaldo péssima finalização perdeu a oportunidade tem horas na vida que a gente precisa arriscar né mas talvez não fosse essa hora a gente precisa arriscar né e aí 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 Fizando assim, hein? Que beleza. Vai ser difícil marcar. Passe pra frente. O goleirão mandou lá pra frente. A metida de bola pra frente. Recebeu o botão ali. Ih, rapaz, essa subiu demais. Mais um pouquinho sairia do estágio. Ele tinha mais o de arriscar, mas pegou tão embaixo na bola que ela saiu do estágio. Albrighton. Vai tentar chegar na linha de fundo. O juiz, ele serve o jogo. Hoje não há do bem pra lá, hein? Eles jogaram muita bola. A bola. A bola.